De volta ao Brasil, aliás, ao Brasil não, né? Porque nos Estados Unidos também tem o mesmo costume. Essa semana tem Black Friday, o dia em que o comércio inteiro se mobiliza para dar o maior desconto possível nos produtos. É para te seduzir e fazer você comprar, cuidado! Ó, há casos de fraude em que alguns anúncios trazem promoções que não são verdadeiras, né? Então a gente vai assistir agora com especialistas o jeito da gente não cair nessa conversa fiada e comprar então com desconto só se for de verdade. A Carolina é fã da Black Friday. Tem quatro anos que ela aproveita a data para fazer as compras com aquele desconto. No ano passado, mobiliou a casa toda com as promoções e neste ano as metas já estão definidas. Estou com a pretensão de comprar um forno elétrico e estou de olho numa promoção de um resort que vai ter uma promoção muito boa, inclusive se a promoção for boa mesmo, como promete. Dia 25 de novembro eu vou comprar minha viagem. Mesmo sempre antenada, ela sabe que não está imune às fraudes e já teve muita dor de cabeça com falsas promoções. Eu já caí em um golpe de uma loja que eu não conhecia muito bem, mas vi comentários positivos de pessoas que já tinham comprado. Eu recebi o produto, mas ele veio com defeito. Era uma cadeira de escritório impossível de fazer a montagem. E como era promoção, normalmente promoção não tem troca. Com a chegada da Black Friday, é preciso realmente de atenção redobrada. Ninguém quer pagar metade do dobro e ficar no prejuízo. Por isso, as principais recomendações dos especialistas são não comprar por impulso, pesquisar e também denunciar falsas promoções. O consumidor tem ficado atento, mas ainda são encontradas muitas irregularidades. Tem mais enganação do que desconto. Assim, das pesquisas que eu já fiz, eu já percebi que em setembro está um valor, outubro está o mesmo valor, quando chega em novembro o valor já aumenta exorbitante. Aí eles colocam lá, promoção de 50%. Quando chega lá, é mais caro do que no mês anterior. Eu pesquiso, vejo se as pessoas já comprou, pesquiso no site, vejo tanto de reclamações. E aí, se não tiver muito, se tiver muito elogio, eu vou lá e compro. Pergunto para pessoas também se já compraram, se é confiante. Você tem sempre que fazer isso para não cair em fraude. Em 2021, o número de reclamações superou o de 2020, de acordo com o Reclame Aqui. As principais queixas foram referentes a atrasos nas entregas, propaganda enganosa, estorno do valor pago, problemas na finalização da compra e a chegada de produto errado. Há mais ocorrências na compra de smartphones, tênis e uso de cartão de crédito. O chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos dá dicas importantes para evitar que os consumidores caiam em golpes. A primeira dica da polícia, quando você for comprar alguma coisa na internet de um site, é dar prioridade para sites que tenham o domínio .com.br. A segunda dica é olhar a idade do site. Quando esse site foi criado? No caso do site falso, geralmente esse site é criado 2, 3 meses antes do crime. Então a Black Friday é agora no final do mês, então os criminosos já criaram os sites para fazer as fraudes. Se você se deparar com um site que a diferença do preço está muito grande, desconfie. Outra coisa importante é pesquisar esse site nos endereços de pesquisa da própria internet. Nós temos reclame aqui e outras páginas que você pode jogar esse site lá. E se alguém já foi vítima dele, ele vai avisar, vai dar alguma informação sobre ele. A Federação do Comércio do Distrito Federal acredita que a data deve movimentar 193 milhões de reais este ano. 90% do comércio deve participar com promoções. Eu sou o tipo de consumidor que espera a época de promoção para comprar aquilo que eu estou esperando baixar o preço, sabe? Muita gente é assim, né? Mas tem que tomar cuidado. Para continuar falando sobre esse assunto, nós convidamos hoje o advogado Max Koube, que é especialista em Direito do Consumidor, entre tantas especialidades do Max. Boa tarde, Max, pela presença. Qual que é a primeira coisa que o consumidor tem que fazer quando percebe ou desconfia que foi vítima de um golpe comprando um produto na Black Friday? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Bem, a princípio é absolutamente importante observar que o Código de Defesa do Consumidor traz a proteção como direito básico dessa proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva praticada contra os consumidores. Uma outra observação que os consumidores devem tomar muito cuidado nesse período de Black Friday é que toda oferta vincula o seu proponente. Então, muitas das vezes, Felipe, as empresas fazem uma oferta num preço até muito abaixo mesmo do valor de mercado, mas quando efetivamente o consumidor vai realizar a compra, ela alega que houve algum erro, um erro na informação prestada e não quer realizar a venda com base naquele preço que foi pré-estabelecido na etiqueta. Em hipóteses como essa, Felipe Malta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, seja por meio de uma ação judicial ou mesmo aceitar um outro produto equivalente ou muito parecido em substituição daquele que a própria empresa não quis realizar a venda. Mas, de toda sorte, o consumidor, respondendo a sua pergunta objetivamente, deve tomar cuidado com essas publicidades, com essas propagandas que visam induzi-lo ao erro para que ele não seja, assim, prejudicado no que tange ao seu poder de compra. Eu acho, Max, também que vale a pena a gente prestar atenção em marcas mais confiáveis, que já estão há muito tempo no mercado, porque esse é um momento em que tudo quanto é pessoa, tudo quanto é pequeno comércio, com todo respeito aos pequenos comércios, mas eles sofrem por serem vítimas de golpistas, que criam empresas do nada, que aparentam ser uma loja idônea, e que vão ali na internet cutucar a pessoa com uma promoção imperdível. Eu digo que é algo que eu faço como consumidor. Quando a promoção é muito boa, eu privilegio uma marca ou um estabelecimento que eu já conheço ou que exista uma loja física para eu poder bater na porta e reclamar se alguma coisa acontecer. Porque, pela internet, a verdade é que o negócio fica mais difícil, né? E não só isso, Felipe. É muito comum, muitas das vezes, você que vem querendo comprar um determinado produto acompanhar o preço. Aí chega nesse período, há um desconto fabuloso, onde você percebe uma redução de até 70%, 80% do valor daquele produto. A bem da verdade, a publicidade enganosa vai estar no próprio símbolo. Então, quando você realiza uma compra pela internet, você acha que aquele produto é original, Felipe. Mas quando recebe aquele produto em casa, não se tratava de um produto original, mas de um produto falsificado. Então, o consumidor tem que estar atento, porque muitas das vezes, quando vai se fazer essa publicidade no meio da internet, se coloca símbolos ou alguma coisa a dar a entender que aquilo possui uma certa... que seja um produto original. Mas a bem da verdade, quando o consumidor recebe aquele produto que ele está achando que está comprando com 70% ou 80% do desconto, acaba por perceber que foi enganado, que foi induzido ao erro por se tratar de um produto falsificado. Então, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de transação. Esse é um período que, na realidade, os consumidores, para realizarem boas compras, deveriam já estar pesquisando os preços daqueles produtos que têm o interesse já há algum tempo para não serem submetidos à fraude. Uma outra coisa, Felipe, que a gente precisa deixar claro é que é crime. Os estabelecimentos comerciais, eles precisam tomar cuidado, porque o CDC traz, com expressa previsão legal, essa prática como crime. Induzir consumidor ao erro, especialmente no que tange a características do produto, a preços do produto, a qualidade do produto, é crime tipificado no CDC. Então, assim, além da verdade, isso é um período muito bom para a economia do país, para os consumidores. O Natal se aproxima, mas o mercado, de um modo geral, e os consumidores também devem ter cautela para não sofrerem prejuízos e os estabelecimentos comerciais para não incidirem na prática de crime pré-estabelecido pela lei. Max, essa dica sua é fundamental, porque a gente só sabe se realmente está comprando algo com um desconto verdadeiro se a gente já está fazendo essa pesquisa há algum tempo para ter noção dos valores que o mercado está praticando. Se você, em casa, por exemplo, quer comprar uma televisão, sei lá, de 42 polegadas, e quer saber se aquela que você está vendo a oferta realmente está com desconto, se você não acompanhou, pergunta para amigo, pergunta para vizinho, tem um parâmetro do preço que o mercado está praticando, porque a loja vai dizer que de 5 mil está por apenas 1.399 em 12 vezes, mas não dá para saber se realmente antes custava isso tudo, para agora estar tão mais barato. Max, obrigado pela presença aqui no Jornal, boa semana para você e até a próxima. Agradeço, meu amigo. Valeu, obrigado. Obrigado.